Nós queremos mais rap, mais rap nego Dinheiro, beat, caranga, back Nós queremos mais rap, mais rap nego O bagulho é ficar doido que é assim, ó Aí Você é o DG, seu anão é talentoso Você é o DG, porque você é duplamente morro O bagulho é doido, deixa o Johnny chegar Aê, você sabe que você não vai aguentar Eu conheço você aqui no fim Você é o cara que fala propaganda o pneu da Michelin O bagulho é muito sério, você é louco demais O bagulho tá doido, você chega no papo, o bagulho sabe que eu sou sagaz O bagulho é doido, você se submeteu com um bom doce do pé Estranho que cê não comeu O bagulho é muito louco, o aliado Vai vendo como o Johnny já te pega e já te deixa ferrado Aê, olha que coisa feia Roda tava vazia, você chegou Agora a roda tá cheia O bagulho é muito sério, na moral O Johnny que chega mandando um freestyle no instrumental Aê, tropa do Lelão Roubou o pané do seu madruguel e não pagou o aluguel O bagulho é muito sério, seu barriga Você sabe que eu te mato E sua rima tá sempre perdida Por quê? Sua rima sempre perdida Com esse bico no seu peito igual a gilete Vai rasgar sua camisa Direito de resposta, MCDG 45 países É a massa O bagulho é doido e eu tô tranquilão Acha que eu é o rei do Dunk Mas pra mim tu é mó vacilão O bagulho é doido menor E hoje tua casa cai Entre vacilão menor Pra mim não Não é Jedi Pra mim é você Hoje eu te mato menor Usando minha R.A.P. Porque o bagulho é doido E agora eu sei sacanagem Eu mato MC Johnny Plena praça da trindade Então se liga danó Essa é a levada O bagulho é doido Sua rima decorada O bagulho é doido Eu vou além Tu a rima é uma merda E igual você E faz além O bagulho é doido E sagacidade O bagulho é doido Se liga no bagulho Eu chego agora na minha cidade O bagulho é doido Se liga que eu chego Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego Perdi o ar Que se foda Vou continuar O arremate Que se foda O que tu disse Agora mano Agora é Perdi o ar Vou te falar Perdi o ar Então se liga Johnny Eu tô tranquilão Eu sou o gordo Mas eu não tentei Me matar lá Do gostão Do gostão Então se liga Vagabundo Nessa levada Hoje eu te mato Com a improvisada Porque você veio Só mostrou sua decorada Posso até ser principiante Mas não apanho nessa parada Bagulho é doido Agora no proceder Rap improvisado Na tacaré UFC Bagulho é muito doido Agora até de batida Que o bagulho é doido E agora é tipo O de zila Bagulho é doido E agora regaça Pego tua cara E hoje meu nó Eu amasso tua cara Se liga no topado Na vó Eu sou tão pilão Junto com os irmão Pra fazer prodigação Bagulho é doido Noido Agora sem febre Bagulho é doido Representa o meu irmão Os pet e febre Porque eu só gosto negros E nego não Eu sou pesadão Junto na prodigação Junto com os meus irmão Tô na construção O rap é boladão E afirma Tô com os irmão O que é tudo de resposta Vem Johnny Vem Foi legal Mas você tá ferrado Bagulho, bagulho, bagulho Vem de 45 Solta o bicho Solta o bicho aí Coloca 40 só Pesas 40 Pesas 45 não Deixa os 5 de brinde Bota 40 só Aí Solta o bicho Tem mais estrela na terra Do que no céu Aí Eu quis pular do costão Olha que coisa feia É o costão Aqui é a pedra do costão E aqui é a pedra da baleia Bagulho é muito cego Eu não posso até escolher Vai vendo como eu chego Só pra acabar com você Tu falou de UFC Para de caô Cê é gordo pra caraca Você sua luta sumou Bagulho, cê é gareado Você tenta fudendo Mas tu vai ficar ferrado O bagulho que é doido Se liga no improvisado Gordo é foda Já mal começa Já fica cansado Bagulho é muito doido Na moral Fazendo como Que eu te mato agora Em cima do instrumental Você sabe que você É o Zé Mané Vai ter que usar tênis Tu é bordo Tu só anda arrastando o pé Bagulho é muito doido Eu tenho argumento Pra te filmar Arruma uma câmera de casamento Bagulho é louco Deixa de passar visão Como é que você É muito velho Aqui na improvisação Vai pisa na minha cara Você tá de sacanagem Porque cê sabe Que no piste Nem que é uma viagem Aê O verso é muita treta Depois que eu te matar Levo pra casa Você com minha carreta Porque o bagulho é doido Tu é roto demais E não vai de bola não Cê tá ligado Que eu sou mais sagaz E tu tenta mandar Fibada com o Doni Mas só que você não aguenta Por isso que eu chego E mando pra você Comer com o Doni Já sei que te arrebenta Você é muito fraco Você não aguenta Se liga parceiro Você é pra nós Cada vez que você Não vai ir lá comigo Você vê que você É sempre um fiasco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Três câmeras da BN Tchau, tchau.